Assim como o Marcos, eu também me abestido do PowerPoint, porque com alguns anos eu não faço, eu notei que ele é muito mais complicado do que parece. Então eu vou, na simples oralidade, escrever o menos possível, porque a minha letra é muito feia. Como em outros tempos já foram ensaltados pelo Marcos em outros cursos. Então eu vou me ater aqui na explicação. Quando vocês acharem que há alguma dúvida, alguma angústia, vocês podem interromper e perguntar sem nenhum tipo de problema. O Marcos, ele muito bem na aula de segunda-feira, utilizou uma parte do tempo dele para fazer uma elucidação teórica, a qual eu não poderia fazer melhor, e ele elencou ali três colunas que eu acho que são essenciais. Tanto o Mark Ferro, quanto o Walter Benjamin, e o Cracau é esse que já é muito menos conhecido, muito menos famoso do que os outros dois citados. Mas eu queria começar hoje falando também de um conceito, partindo de um pressuposto teórico, que pelo menos na graduação me faltou, nunca tinha lidado com ele, e eu acho que é muito interessante a gente falar do tal do efeito do real, que é que ele é mudado na filosofia por meio da metafísica platônica, e vai se desenvolver com o tempo para a gente entender aí outras questões. Mas basicamente, quando a gente lida com o cinema como uma fonte documental, para você olhar para o passado, ou fazer uma análise sobre uma representação do passado, a gente se esquece que, por muitas vezes, por conta do nosso ofício de historiador, que as pessoas que estão assistindo um filme, elas estão sempre à mercê de entender o filme como uma representação histórica de reconstrução do passado. Ou seja, por muitas vezes, as pessoas vão assistir um filme e entender que aquilo é uma verdade histórica, e que aquilo é uma reconstrução muito fiel do que aconteceu. Então, como o Marcos também falou assim na Fê, que o filme tem uma ideia de simulacro, uma ideia de simulação do real. E se ele é uma simulação, o ocidente com o tempo vai buscar uma ideia de um enigma do falso. Porque se há uma simulação, precisa existir um discurso daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, daquilo que se procede, ou daquilo que não se procede. Na metafísica platônica, o filósofo grego vai entender muito disso, tentando hierarquizar o que é o real. E nessa hierarquização do real, no topo da cadeia vai se encontrar a cópia. E a cópia vai ter como intuito iludir os sentidos daqueles que apreciam, para que, então, possa iludir a própria consciência. E, ou seja, a materialização do representado, ele vai ter como um principal objetivo, nessa questão de hierarquizar o real, ser a materialização do real. Ele precisa convencer as pessoas do que é representado, é real também. Eu não acho... Enfim, vocês saíram de casa achando que iam falar de metafísica platônica, hoje não vai ser o caso, é passageiro, então qualquer dúvida, vocês podem levantar. Como, por exemplo, quando a gente vai olhar para o friso do Paternum, que é feito pelo arquiteto Fidias, na Grécia Antiga, quando você vai ter uma representação, uma materialização dos cavaleiros da Batalha da Maratona, presente ali na Primeira Guerra Médica, quando aqueles que estão olhando para a escultura, olhando para aquilo que está sendo representado, tem que sentir uma necessidade de que aquilo é real e se lembrar de que eles estão protegidos e se lembrar de que existem heróis naquela sociedade. Ou seja, aquilo que é a cópia, que foi feito para ser a cópia, ela também tem uma função de ser guardiã da memória. E mais mais do que isso, guardiã de uma memória real e impressionável. Se a gente vai partir um pouco para frente, vai encontrar lá na década de 60 e 70 o pensador Jean-Pierre Rodin, que ele vai trazer essa ideia do efeito do real para lidar com obras de artes, com pinturas europeias, do Renascimento até o século XX. E com essa ideia, ele quer entender como é que o efeito do real faz a inscrição do sujeito na obra materializada. Como é que você se sente pertencente e até mesmo participante daquilo que está sendo materializado e daquilo que está sendo representado. Um bom exemplo é quando a gente vai olhar para as meninas em quadro do século XVII, do Velasquez, quando você vai ver duas personagens, agora eu não entendo que o slide faça falta, mas vamos tentar imaginar-nos. Que no quadro das meninas há duas personagens completamente marginalizadas do acontecimento principal do quadro que olham diretamente para aquele que está admirando o quadro, para aquele que está olhando de frente. Essa ideia de inserção do indivíduo, que o Foucault vai fazer uma análise num texto, num dos raros textos bonitos, acho que é muito difícil o Foucault achar bonito, mas tem um livro chamado As Palavras e as Coisas em que ele vai se debruçar para analisar esse quadro e entender essa coisa de o efeito do real partindo do pressuposto que aquele que participa de fora está inserido na obra e na representação. E isso acontece no cinema, é a mesma linha lógica que a gente vai entender no cinema, o efeito do real. Muito por conta do valor do entretenimento que o cinema tem e o alcance que ele acaba tendo. A gente teve uma prova muito recente disso, que foi o último filme dos Vingadores, em que, basicamente, o discurso imputado faz você se sentir muito participante participante de tudo aquilo. E o cinema, ele cria isso. Ele cria isso, só que de uma forma comercial muito maior do que foram as artes plásticas do século XX. Você vai ver mensagens e discursos, e aí que a minha questão, para a gente começar a entrar a falar dessa África no cinema, você vai ver mensagens e discursos que se encaixam nos conflitos contemporâneos. E esse é o grande ponto. Você pode olhar para o filme 300, que eu acho que... Parem de pesquisar o filme 300. Já foi demais, gente. E que muitas das pessoas vão olhar para o... O que não sabe? Que vão olhar para o filme 300, o Zack Snyder, baseado no MAGQ de Frank Miller, e por mais que você entenda os exageros daquilo, você... Para muitas pessoas, aquilo é a representação da Batalha das Termópolas. Aquilo é o que elas vão entender. O que foi a Batalha das Termópolas? Sem entender que um filme foi feito numa época em que se discutia coisas, por exemplo, como a imigração na Europa e nos Estados Unidos. E que muito daquilo pode também se discutir, talvez, a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, fazendo até uma... uma... uma comparação de que o Iraque fica hoje onde era, o Império Persa. Ou ainda, usando um exemplo mais nacional, quando você vai olhar para aquele filme Carlota Joaquina, eu não lembro de quando é, eu lembro que é o Lineu e a Dona Delete. Que fazem o... 94? Foi de inserção do pornô. A inserção do pornô? Quando você vai olhar todas aquelas representações, aquelas caracterizações, por mais que seja engraçado e há de se entender que no período imperial elas existiam, a gente tem que partir do pressuposto que são visões republicanas do Império, que são visões nossas, ridicularizando personagens que politicamente se deterioraram no país. Então, o que a gente vai falar sobre o efeito do real, ele é, para mim, um conceito que tem que permear como a gente vai analisar um filme, principalmente quando ele está fora do eixo Estados Unidos e Europa, está fora do eixo ocidental. É fora do eixo ocidental, mas também quando entra para a América do Sul é... Exatamente, você vai cansar de ver ator sul-americano fazendo traficante em filme americano. Mas é um conceito muito necessário para se pensar o filme, então, como uma fonte histórica. o Marcos levantou muito bem uma questão teórica, mas eu quis, enfim, trazer o que eu acho que vai nos ajudar. Mas vamos lá, hoje eu não vou focar tanto no diamante de sangue, até porque a gente tinha feito um planejamento para três aulas, e estamos nos adaptando aqui para fazerem duas, a gente vai focar um pouco mais no último rei da Escócia, que eu acho que pode nos trazer alguns elementos mais diferentes do que postos pelo Marcos falando sobre Alcabuda. Mas é necessário entender como é que o cinema americano está olhando para a África num processo histórico. É lembrar que as primeiras representações que o mercado foi muito mais abrangente são os filmes dos anos 30 do Tarzan, principalmente o de 1936, que você vai ter sempre aquela ideia da África bem desumanizada no sentido de sem presença de humanos, aquela África animalesca, que é selva, que por um bom período quando você pensa em África, você só vai pensar em talvez documentários do Animal Planet, enfim, desertos ou florestas, que eu nunca entendi como é que as pessoas conseguem ver a geografia da África e resumir a deserto e floresta e achar que, aliás, tudo está junto. mas chegaremos lá com o Rei Leão é um bom exemplo. Mas basicamente essa animalização da África. Um bom exemplo também é um filme de 1951, assistam se tiverem tempo, chamado A Rainha da África, assim é uma rainha da África, que é um navegante canadense que ele recebe uma missão do governo britânico na Primeira Guerra Mundial ainda, de ir para o Rio Congo fazer uma missão e ele tem uma embarcação, uma embarcação pequena chamada A Rainha da África. E ali você tem também toda essa questão da animalização, toda essa questão da floresta e a falta de... Você olha muito para esses filmes e você tem aquela impressão de que não existem seres humanos na África. E filmes... E sempre bom olhar que todos esses filmes eles são partindo de um personagem europeu que vai olhar para a África. Então o Tarzan é um rapaz inglês que é deixado lá depois tem uma família no caso da Rainha da África também e você vai ver nos filmes que a gente vai falar hoje esta mesma característica. Tanto o diamante de sangue quanto o último rei da Escócia partem do olhar do personagem europeu, da sensação dele e a experiência dele. Quem assistiu o diamante de sangue? Que bom que não vou falar muito dele. Quem assistiu o último rei da Escócia? Não, já ajudou, também não ajudou muito, mas tudo bem. O africano ele sempre tem um papel secundário no cinema sobre a África. E a África está sempre rodeada de muita miséria e muita pobreza quando ela entra nessa fase mais contemporânea no cinema. O primeiro contato que eu tive com a África no cinema foi naquele terrível Lágrimas do Sol. E você tem aquele estereótipo que vai se perpetuando uma África sempre rodeada de miséria, de pobreza, em que o africano ele é o papel secundário nas relações ali e até uma questão de protagonismo. É até interessante falar dessa questão do secundário e da falta de importância que quando você vai olhar para o fundo do Diamante de Sangue que você tem o personagem do Solomon o Solomon Van Dy que ele é um habitante de Serra Leoa mas eles escolhem o ator de Jomon Houlson que é do Belém do Belém que se fala francês e Serra Leoa se fala inglês então assim nem com o país da mesma língua eles tiveram essa preocupação de colocar já que tem que colocar um ator africano eles pegaram bem ao pé da letra a ideia de africano e foram para o continente não tem atores em Serra Leoa no filme tendo alguma enfim alguma passagem mais relevante é bom entender que nesse período que a gente está falando no cinema europeu não existe exceção a essa regra vai existir uma exceção que ela é terrível que é o Rei Leão e o Rei Leão ele é muito problemático nesse sentido que eu confesso que eu fui no cinema assistir com muita culpa e eu não posso contar para a Patrícia que assistiu que o Rei Leão ele é Hamlet ele é Hamlet com animais toda aquela história que o Rei Leão conta era possível se fazer com um príncipezinho com um rei com uma rainha com pessoas mas quando vai haver uma das pouquíssimas representações da África no cinema com só personagens africanos são animais são leões são araras são zebras são otílopes enfim e num enredo já extremamente adaptado pode falar tem um anime que chama Kimba que veio antes do Rei Leão e é praticamente dos mesmos personagens a orientação é extremamente parecida e assim quase não não tem conhecimento as pessoas não tem conhecimento que o Rei Leão tem essa esse passado do Kimba mas também a Disney não fala que é uma cópia que é uma inspiração isso simplesmente existe foi um período principalmente que a Disney ela fez uma aposta uma multiplicidade errada então é uma época que você vai ter filmes como Mulan também saindo fazendo uma representação da China ou a versão do Tarzan então basicamente o período que esses tipos de estereótipos eles vão se perpetuando e precisa claro vir muito coado para o público ocidental porque eles não podem se chocar com os africanos é mais fácil você ver o Leãozinho fazendo isso então vamos lá quando a gente vai olhar para esses dois filmes o Jardineiro Fiel não porque esse é o Jardineiro Fiel mas é um bom exemplo olha só no Diamante de Sangue do Último Rei da Escócia você vai ter exatamente o que você tem no Jardineiro Fiel aliás que é essa representação da África extremamente ocidentalizada imagens ocidentais sobre sobre a África no Diamante de Sangue você tem a trajetória do herói canalha aquele representado pelo Leonardo DiCaprio que é aquele cara que é Archer Archer isso que é o nome do personagem dele que é aquele cara que só quer se dar bem que enfim ele tem seus interesses e coloca esses interesses acima de tudo e faz um dos esquemas mais escabrosos possíveis e lá ele se sensibiliza com o personagem do Solomon que é o ator de Benin mas ali ele está reprisado como Serra Leô e essa inocência dele até essa imaturidade dele vai fazendo ele ficar mais sensível e fazendo toda aquela trajetória do herói aí um bom ponto para falar desses personagens o herói espertão canalha que consegue corrigir o único defeito aparente dele que é não ter digamos assim uma moral muito muito proveitosa que é seduzido pela inocência de um africano completamente idiotizado eu fiz uma como Marcos eu também acho péssimo ser autorreferente mas eu fiz uma alusão um pouco com o que eu trabalhei no mestrado de eu trabalhei com imigração de jogadores de futebol africanos para a Inglaterra como um discurso do futebol inserido no neocolonialismo e uma coisa que eu percebi é que os africanos eles sempre eram descritos pela mídia inglesa como jogadores alegres como jogadores que quebravam um pouco a rigidez técnica dos britânicos então eles eram aqueles inocentes que que corriam muito iam para o ataque não tinham nenhum tipo de assim de fidelidade tática eram sempre os irracionais e uma coisa que eu percebo é que não haviam goleiros africanos jogando na na Inglaterra nem na Europa porque os goleiros africanos a posição do goleiro sempre tem que ser aquela extremamente racional aquela pessoa fria aquela pessoa que não pode se abalar emocionalmente para nada algo completamente diferente de como africano é nisso o filme a gente segue muito essa ideia os filmes em geral tem essa retratação do africano muito emotivo do africano pouco racional do africano que vive aquele amor pela família acima de tudo e que eles não tiram esse amor do personagem ocidental mas fazem ser muito mais racional com ele então o africano é completamente idiotizado o Solomon ele é muito idiotizado no filme no trecho do filme quando ele precisa passar por cameraman isso mostra bastante que ele não sabe segurar a câmera e ele é convencido que ele tem que ser o cameraman e ele passa a falar para todo mundo eu sou o cameraman de uma forma bem infantil de uma forma completamente desprovida de malícia ou até mesmo sem uma inteligência emocional muito aprazível e é muito interessante que quando você vai olhar tem que falar um pouco de cinema africano quando você vai olhar a diferença somente na representação do conflito nesse caso com o Marco citou no Hotel Wanda o que acontece também muito no Diamante de Sangue que são por exemplo quando tem as guerrilhas os conflitos que os africanos eles pegam as armas e saem atirando completamente sem mira para o alto para os lados e parecem que estão fazendo qualquer coisa e toda aquela ideia irracional da batalha representada nos africanos quando você vai comparar isso com a representação do conflito em filmes africanos isso fica muito claro e tem dois que eu acho que é muito interessante para você fazer esse distanciamento e essa diferença marcar essa diferença com o Diamante de Sangue um que é um filme do Rui Guerra o Rui Guerra que muita gente acha que é brasileiro mas ele é moçambicano então nos anos 70 quando o governo o governo de Moçambique acho que é 75 o governo de Moçambique funda a Instituição Nacional de Cinema o Instituto Nacional de Cinema o Rui Guerra ele vai fazer um filme belíssimo chamado Moeda não é Moeda com Moeda com Mo que é uma cidade do norte do Moçambique e que tem que tinha um conflito colonial e que os habitantes eles quando se passa a data desse conflito eles vão fazer uma espécie de teatro uma representação do que foi o conflito esse filme ele é belíssimo vale muito a pena e tem um outro que é um dos meus favoritos eu não lembro o nome do diretor eu lembro que é diretor e não diretora mas não lembro o nome dele que é de um país muito pouco conhecido na África que se chama República Sariana Democrática que fica dentro do Marrocos ela é domínio de Marrocos ela luta pela independência até hoje e tem um conflito lá com outros marroquianos eram com os espanhóis passa com os marroquinos que eles querem a independência deles e tem um filme que se chama Temos a Morte para Dormir que é difícil de encontrar esse filme Temos a Morte para Dormir que ele diz o seguinte porque hoje em vida a gente precisa lutar por lutar pela nossa independência a gente precisa lutar por liberdade então a gente só vai poder dormir na morte é uma representação reflexiva e muito mais profunda de um conflito de uma guerra que é bom você colocar em comparação quando é o olhar de um ocidental de um personagem ocidental de um diretor ocidental sobre um conflito ou um conflito na África passando agora um pouco para o último rei da Escócia eu continuo só um comentário o Archer também é muito bom olhar o ocidental o Archer que é o traficante na verdade ele é em tese ele é africano também em tese ele é africano começa o filme e aí é genial o truque do roteiro a jornalista a jornalista pergunta qual é o seu de onde você é e ele fala que ele é da Bodésia Bodésia é um nome antigo no nome do Zimbábue então ele fala Bodésia e ela fala agora a gente fala Zimbábue ele fala fala ele não está nem aí só tem um processo de independência então pouco importa pouco importa a nacionalidade na verdade nesse caso porque ele acaba negando ele acaba negando essa nova identidade política do Zimbábue simplesmente porque ela não favorece o processo o processo de independência do Zimbábue foi um pouco turbulento e também teve uma massiva expulsão de pessoas de pessoas brancas etc etc certo então eu só lembrei desse pequeno e também tem aquelas cenas engraçadíssimas porque fica até uma cena surreal ele está falando sobre roubar diamantes e tal então ele viaja até a cidade do Cabo para encontrar o mentor dele de novo a jornada do herói e aí tem aquela cena belíssima em que ele pega a terra e diz assim nós somos essa terra você vai morrer nessa terra porque o povo africano nasceu porque ele fala se ele achar o diamante ele vai sair do continente né é você e o povo africano nasceu para morrer nessa terra e você aqui morrerá porque aqui é onde está o nosso sangue que é o nosso lar etc o que é qual é a leitura que eu normalmente penso isso né e aí que o Archer representa exatamente isso principalmente quando ele usa aquelas frases do This is Africa né TIA isso aqui é a África é isso eu sempre lembro daquele texto do famoso primeiro capítulo do Condenados da Terra do do Flávio não né da violência tá que usa bastante né se vocês fizerem a África com elas eles devem já ter linda porque é justamente isso o filme coloca o filme coloca exatamente esse ponto então não vai haver não vai haver civilização possível porque o ciclo de violência não foi rompido então todos os agentes que assumem esse poder é isso que o filme está dizendo todos os agentes que assumem o poder eles continuam e reproduzem a violência certo não no sentido do fanão que só não estava fechando isso para fazer revolução do outro lado no filme tanto que o final chega nesse ponto quem vai resolver é a ONU de novo né como é que se resolve uma conferência que todo mundo sente e discute isso como civilizada né etc etc o que é interessante que o filme o Diabo de Sangue ele tenta passar uma ideia um pouco empática né de mostrar também o branco europeu malvado né em todas as conferências que eles fazem nossa eles são os verdadeiros vilões repetindo um processo narrativo que todo filme em que a África está tem que passar né enfim então tem muita gente que às vezes assiste o Diabo de Sangue e fala nossa mas eles estão ali colocando de fato o branco europeu como vilão do conflito na Serra Leoa e tal pero não útil o último rei da Escócia que é o filme que eu vou focar agora mais ele vai trazendo um resumo dele para os que não assistiram basicamente ele vai focar na história do Nicholas Gerrigan que é interpretado pelo James McAvoy quem não sabe é o professor Xavier depende da fase depende da fase ele é o novo ok o jovem e ele é um médico recém-formado na Escócia a Escocês é recém-formado e ele meio que tem aí o seu destino um pouco preso de que ele precisa se tornar um médico de família que é basicamente o que os jovens que se formam em medicina vão fazer na Escócia assim como o seu pai que também é médico isso é uma informação importante o pai dele também é médico e basicamente a primeira cena eles vinham dando em casa é assim ai filho eu estou orgulhoso de você o pai dele quando alguma coisa te faz agora você vai seguindo os passos ao longo do dia e ele como um bom jovem revoltado lá nos anos 70 ele fala assim não quero esse destino pra mim eu sou o senhor do meu destino e aí ele praticamente pega um globo um papão de um globo gira e aonde ele colocar o dedo ele vai e caiu o ganda eu caiu o Canadá primeiro é caiu o Canadá primeiro porque não é muito exótico exatamente o que é estranho porque fazia muito mais sentido se o filme estivesse ele está grana fazia muito mais eu queria ir para o ganda e aí ele bate no Canadá não é exótico suficiente pra mim ele gira de novo e caiu o ganda e o próximo corte do filme é ele em um ganda já que ele vai trabalhar ali numa vila pra ajudar a comunidade e era um período eu vou dar um pequeno resumo da da história da uganda da conjuntura da história em um ganda mas basicamente ali ele está pegando um momento de transição num golpe de estado que o Idi Amin está se tornando presidente ele já vai falar disso enfim ali ele 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 começa a trabalhar na comunidade dele o presidente novo que acabou de dar um golpe vai fazer um discurso no bairro onde ele está trabalhando onde ele está trabalhando agora e ele fica encantado porque era o Idi Amin ele faz aquele discurso extremamente heróico nacionalista com o povo extremamente feliz em regozijo ele se encanta com aquilo ele conhece pessoalmente o presidente gosta muito dele e o presidente convida ele pra ser o médico pessoal dele então ele vai pagando pra trabalhar numa comunidade pobre sai da comunidade pobre pra se tornar um médico do presidente e aí ele é todo encantado seduzido pelo charme do presidente e tal até que ele começa a ver que está acontecendo um negócio também com uma galera que está sumindo um pessoal de Uganda até ele descobrir a gente vai falar disso até ele descobrir que estão tendo torturados gente morta oposicionistas perseguidos e tal e ele enfim em algum momento ele come a mulher do presidente é enfim não precisa falar desse jeito desculpa na verdade ele é assim ele ainda vamos fazer sobre essa parte assim porque ele ele ainda não era tão bonito assim na caminagem não sei essa ressalva que você quer fazer e por que eu vou fazer vou explicar porque aí de repente no filme aliás dessa viagem que ele faz entre a Escócia entre a Escócia e Uganda no meio do ônibus uma coisa de louco ele está lá conversando com a menina ela contando referências ele olha que legal tem macacos aqui e tal e tal e ela fala vou descer de ônibus eu não enfiei ele na casa dele e eles transam assim minutos de filme minutos de filme depois ele parece que é inresistível ele começa a pegar várias pessoas da comunidade depois ele pega ele vai trabalhar com o presidente porque ele pegou a mulher do companheiro porque ele queria pegar a mulher do companheiro dele o companheiro médico dele além do que essa mulher do presidente que ele pega das muitas mulheres do presidente é de novo é a rejeitada não sei o que e aí o filme abusa da mulher negra sensualíssima ele não aguenta ele não resiste a fala é literalmente que se dane enfim ela não quase uma festa lotada ele sendo vigiado já e ele misteriosamente consegue tem relações sabe tudo tudo é então assim é chocante eu já vou de cortar a metade da minha aula é chocante essa parte eu fico eu fiquei em casa treinando como ia contar essa parte mas agora eu fiquei bravo desculpa o prazer todo se foi enfim ele é descoberto ele já está começando a ficar a ficar bem ele já começa a descobrir as coisas que estão acontecendo no governo e já começa a ver uma forma de sair eu vou explicar essas partes com mais detalhes mas só dando um resumo do filme o presidente descobre ele é torturado e consegue fugir num avião que estavam com isso isso eu assisti o filme ontem exatamente que ele estava fugindo com os refugiados de Israel que tinham sido mandados pela palestina para Uganda enfim qual que é esse ponto dando um pequeno brief também da história de Uganda e fazendo e a gente passando por esses laços Uganda basicamente em todo o período pré-colonial dela ela é dividida em dois tipos de polos que são os bantos e os milotas e isso vai fazer uma configuração essa divisão vai começar a fazer uma divisão geográfica que permanece até hoje na Uganda que são as divisões de reino Uganda é um país dividido por reinos tendo o principal reino o reino de Buganda e lá para 1896 a companhia britânica da África Oriental vai tomar pó 1896 não 1894 vai entrar no reino de Buganda e nos outros nos outros reinos da Uganda e tomar aquilo para eles vai passar a ser um domínio inglês o país todo até que lá para 1961 por alguns acordos entre os britânicos o Benedicto Kuala vai se tornar o primeiro ministro de Uganda o primeiro primeiro ministro que existe de Uganda e não muito tempo depois ele já vai tomar um golpe e aí que a gente começa a entender um pouco o que se passa no filme em 1966 o primeiro ministro de Uganda era Milton Robote um nome que você vai ouvir muito no filme ele foi o primeiro ministro ele deu um golpe tirou tirou a constituição ela passou a ser completamente inválida e ele destituiu o presidente e o vice-presidente e ele passou a ser o líder da nação ele aboliu os reinos então Uganda já não era mais dividido por reinos já era uma unidade já era uma república aconteceu uma proclamação da república ele tinha um ministro que era o Idi Amin e o Idi Amin em 71 depois que o governo do Robote já estava se corroendo por muitos escândalos de corrupção principalmente o Idi Amin consegue um apoio popular e dá um golpe no Robote e o Robote tem que ficar exilado no Quênia não, não é no Quênia tá vendo eu vi o filme eu não vou dizer que é o Quênia tá bom porque ele lutou com o Jomo Kenyatta pela independência do Quênia e e aí nesse período é que vai se passar o filme o Nicholas ele chega no Uganda em 71 quando o Idi Amin está se tornando presidente então ele chega e o Uganda está em festa você vê a população comemorando tem até um momento que ele pergunta para uma passageira do ano o que está acontecendo ela fala ah, nós estamos no meio de um golpe mas isso é motivo para a comemoração nós estamos celebrando e tal alguns anos depois acho que em 79 o Robote ele consegue voltar e dar um golpe no Idi Amin e ele ele volta com a Frente Nacional da Libertação da Uganda ele consegue dar um golpe de novo e alguns anos depois ele toma outro golpe foi um pelo conturbado o Uganda mas é nesse período do começo do governo do Idi Amin e alguns laços é importante dizer que alguns laços passam a ser construídos entre esse personagem branco que é o Nicholas escocês e o Idi Amin principalmente o sentimento de Colomo que os dois têm que em muito momento vai ser passado não é só o presidente de Uganda não é só o Idi Amin que vai ter esse sentimento de colônia britânica o Nicholas por ser escocês ele tem quase que um ódio aos ingleses principalmente que a gente está falando lá dos anos 70 né então tem um diálogo muito interessante que o Idi Amin ele leva o Nicholas com o banquete e lá tem não é o chanceler mas acho que eles têm um diplomado um diplomado aos ingleses lá eles conversam e tal e eles falam com o Nicholas alguma coisa do tipo é bom ter outro inglês aqui ele muito e a cena mostra muito isso que ele está bem incomodado ele fala os seus escocês isso mostra e a forma hostil com que ele trata ele sempre vai ter um tratamento bem hostil com esses ingleses que estão em Uganda e que tem um outro laço porque o Idi Amin lutou contra os Malmau no Quênia conflito que teve no Quênia ele lutou e lutou junto com a armada escocesa e ele criou um sentimento de muita amizade com os escoceses tem até um ponto no filme quando ele encontra pela primeira vez o Nicholas que o Nicholas estava jogando futebol com uma camisa da Escócia e ele pede a camisa do Nicholas para dar para o filho dele que se chamava Campbell sim irmão do outro filho dele se chamava Mackenzie e ele fica todo sem graça ele dá a camisa e ele fala se eu não fosse cidadão de Uganda eu certamente queria ser escocês então eles criam sempre um laço de um sentimento colonizado muito forte muito forte depois a gente pode falar um pouco sobre isso mas o filme ele segue uma estratégia posso assim dizer que é uma estratégia extremamente clichê de inúmeros filmes que é que a gente observa uma pessoa e se encanta por ela e depois ela nos decepciona então ele sempre olha para aquele personagem que vai olhar com admiração por alguém e depois vai ver que ele foi corrompido por uma ambição e pelo poder você vê que é o caso do Nicholas que começa extremamente encantado com o Diamin e depois ele fica assustado com toda a ganância que o Diamin tinha e o governo dele usando a violência você vai ver isso em inúmeros filmes nessa época de 2006 mais ou menos vai ver por exemplo A Grande Ilusão que é um filme de 2006 que você vai ter lá o jornalista o jornalista liberal o Jack Gordon que ele vai ver o personagem do Champagne trair os seus princípios você vai ver até por exemplo A Queda que fala sobre os últimos anos do Hitler que é um filme visto pelo olhar do secretário do Hitler que tinha muita admiração e começa a se decepcionar com ele muitos disso vai ter uma inspiração muito forte de um filme lá dos anos 40 que é o Cidadão Kane essa estratégia você se apaixonar por alguém criar uma admiração incrível e ter que ver a pessoa se deteriorando por ambição então até a narrativa ela é clichê dos filmes americanos só que faz por um momento o filme ele faz que o Nicholas o Dr. Garrigan fique refém de uma dualidade completamente irracional do Aline porque em alguns momentos ele é essa pessoa apaixonante em alguns momentos esse cara que é extremamente nacionalista que ama o país e que é o melhor para o país que os pobres como em alguns momentos ele é um cara extremamente surtado porque completamente paranoico porque ele sempre acha que está sendo traído ele sempre está desconfiando dos outros ele sempre acha que em algum momento alguém vai atacá-lo ou coisa do tipo tem uma associação muito interessante porque que eu falo que é bom a gente lembrar que o pai do Nicholas era médico também porque é criado uma relação muito paternal do Idi Amin com o Nicholas e quando a gente a gente vê que o Nicholas ele rejeita essa perspectiva de se juntar à prática profissional do pai de se tornar um médico de família e ele vai se lançar para um lugar de fuga ele vai trocar de certa forma no discurso do filme o pai bom pelo pai ruim e a redenção dele é quando ele consegue voltar para a Europa e isso é basicamente uma alusão à parábola do filho pródigo e quando a gente vai fazer uma leitura dessa perspectiva dessa troca de paz e o retorno tem um filósofo dinamarquês que se chama Soren Kindergarten que ele vai olhar pela óptica do muitas fazes alusão que ele está falando do filho pródigo que existem três fases da vida da pessoa que a gente vai falar que é o estético que pode ser afetado pelo Nicolas o ético que é o pai que é o pai do Nicolas que é médico e o religioso que é a redenção pela fé que dá para se entender que essa questão do estético representando o Nicolas vem muito dessa questão de que ele busca aquela faceta aventureira que ele busca o fora da caixa e que o ético que na parábola do filho pródigo é o irmão do filho pródigo que é o que fica com o pai que ajuda o pai com os afazeres da casa com os negócios mas que aqui pode ser apresentado pelo pai do Nicolas que optou por ser um médico de família e permanecer na Escócia e a volta o retorno do Nicolas se dá muito nos moldes do filho pródigo arrependido vendo que provavelmente fez uma grande besteira e completamente furtado de tudo pela vida seja da saúde ou do emocional no caso do Nicolas que foi torturado ou financeiro no caso do filho pródigo é um paralelo com a filosofia existencialista que para o meu ver fica muito claro no filme uma outra coisa que é importante a gente olhar para essa descrição é o diretor do filme que é um documentarista é um cara que faz um documentário chamado Kevin McDonald ele fez um documentário chamado Um Dia em Setembro e que o filme você vai perceber que no aparato técnico dele ele é muito diferente do Hotel One muito diferente do Diamante de Sangue porque você vai perceber que a câmera ela não tem muita firmeza a câmera ela ganha muita mobilidade entre os conflitos do drama então você vai perceber que os enquadramentos eles não são fixos e vão acontecer muitos closes assim não convencionais muito assim do nada ele foca não é que a cena já corta para uma imagem focada ele vai focando no caminho então você sempre tem a impressão isso é muito interessante de ver que você está assistindo o filme observando algo que você não deveria estar observando porque normalmente você vai ter quadros deslocados da onde o conflito ou o diálogo principal está acontecendo passando às vezes por trás do personagem ou voltando principalmente para a figura do Idi Amin dando closes e toda vez que esse olhar volta para o Idi Amin vão ser closes extremamente fechados em que você vai ver as narinas dele extremamente dilatadas um homem extremamente suado dando sempre aquela impressão de que ele é um cara muito irracional e é muito interessante ver que a perspectiva do close sempre vai dar uma impressão de que ele é uma pessoa muito mais alta do que ele é de que ele é muito alto tem ombros muito largos então é sempre reforçar essa imagem do Idi Amin como alguém grande, bruto completamente desprovido de razão e não é a única vez que isso acontece quando o Idi Amin era presidente da Uganda um documentarista francês convenceu ele de fazer ele era muito vaidoso o Idi Amin então ele foi convencido a fazer um documentário sobre a vida dele e no documentário ele era totalmente posto dessa forma como pessoa extremamente irracional aí que a gente vai pra uma ideia de como o fascista dizendo que é importante diferenciar como Marx falou no começo ele vai ser representado no filme ocidental que ele parte muito pra esse lado de uma representação de idiotização que vai do africano pobre pro africano ditador ele é permanente no filme ele é permanente no discurso narrativo do começo ao fim o Idi Amin ele tem essa representação clara não é nada muito disfarçado de como se faz até pelas quando ele vai falar sobre a infância dele ele fala que era um rapaz pobre que trabalhava pra inglês recebia ordens e olha só onde ele chegou sabe ele é completamente deslumbrado com aquilo de ter poder de ser colocado ali pelos ingleses que acho que ele fez salto depois vai ver os ingleses como traidor e de comprar uma identidade europeia porque o filme se chama O Último Rei da Escócia porque esse é um dos nomes que ele se deu porque ele se sentia tão importante que para ele ele também era um escocês basicamente ele era um europeu tinha toda a imagem do europeu nele então ele se dizia o Último Rei da Escócia e é interessante porque quando você não sabe nada do filme e vê o título você acha que você vai cair no filme em 1715 falando sobre algum rei não vou me lembrar o nome é Escócia não vou me lembrar a gente não estuda muito isso aqui e você cai no filme sobre o Uganda então o efeito do real ele cai na descrição permanente do filme narrativa formando sempre uma ideia enteotizada do africano e festivo e festivo a trilha a trilha sonora esse é o único filme que tem uma trilha sonora praticamente inteira de artistas africanos da região de Uganda do Kenya do Kenya do Ghana por coincidência é o único é o único e por quê? também por isso porque você imediatamente você está imerso nessa assim que você chega você é a feliz e o Ganha junto praticamente bom muito por questão do tempo eu acho mais fácil ter esses 5 minutos aí para vocês tirarem alguma dúvida ou fazer alguma pergunta algum comentário falar alguma coisa eu acho que o tempo já se foi ninguém isso é verdade não vai ter rata porque é a última de retratação eu vou só fazer uma lenda você falou que não sabia qual o país é que o bote tinha sido esse lado que tinha Tanzânia Tanzânia é isso que inclusive ele levantou forças com o pessoal que o índio a gente tirou de lá de dentro que são uns dentais isso ele tirou ele tirou muitos indianos que ele mandou ele expulsou da Uganda e aí ele na Tanzânia o bote ele monta o movimento principalmente alguma armada que vai voltar tinha bastante amizade eu falei bem do Quênia porque o bote ele lutou na independência do Quênia com o Diogo Kenyatta e de lá ele foi ele foi pra ele voltou né pra Uganda mas daí ele vai ser exilado na Tanzânia é verdade e tanto o Obote quanto o Idi Amin morreram nos anos 2000 eu acho que o Idi Amin morreu em 2003 na área saudita e o Obote morreu em 2005 exilado também ficaram exilado até a morte bom se nada mais será dito a gente vai upar depois no evento no Facebook alguns textos em PDF e uma lista bibliográfica também que a gente usou pra quem tiver interesse um dia atrás tá bom foi um prazer gente muito obrigado a gente aplausos aplausos Obrigada.